E a galera que participou da promoção, hashtag Uber Guilherme, levanta a mão aí pra gente ver quem é que gostou, a fotinho ou o vídeo na sua rede social, com a hashtag Uber Guilherme, você que vem de Uber pro jogo, o intervalo tem promoção pra você, hein? Pode falar na sua rede social com a hashtag Uber Guilherme, a sua foto no Uber ou a foto na sua viagem e você já tá participando do tempo do intervalo, hein?